Olá! No momento crop care de hoje, vamos falar sobre a formulação WG, granulos dispersíveis em água. Esse tipo de formulação sólida é composta por granos que se dispersam rapidamente quando adicionados no banque de pulverização, gerando uma suspensão de partículas em água. Dentre seus benefícios estão a baixa geração de névoa de pó durante tempo de manuseio, reduzindo o risco de saúde para o agricultor, adição de alto teor de ingredientes ativos até 90% por tempo. E não existem problemas de formação de cristais ou sedimentação, que podem ocorrer em outras formulações. Eu vou mostrar agora para vocês como é o desenvolvimento do grano. Ele envolve cinco etapas. A mistura dos materiais sólidos na forma de cofinho para facilitar a homogeneização, sendo a moagem um dos componentes muito importantes aqui. A conversão desse pó a uma pasta extrusável pela adição de água. Essa pasta é colocada aqui na extrusora para formação dos grânicos. A secagem dos grânicos ocorre em um leito fluidizado, reduzindo o teor de água abaixo de 2%. E a avaliação dos grânicos segundo os parâmetros de abertura, suspensibilidade e estabilidade de acordo com a forma selecionada. Para saber mais detalhes sobre as funcionalidades das formulações WGs, fique atento ao nosso canal e acesse o nosso site, onde disponibilizamos um material completo sobre nossas formulações. Obrigada por assistir mais um Momento PropCare e até a próxima!